É meus amigos, durante a Summer Game Fest dessa sexta-feira que nós fizemos live aqui no Meia Lua inclusive, terminamos a agorinha, tivemos um trailer ali de Street Fighter da temporada 2 que eu particularmente esperava que fosse demorar um pouquinho mais, mas não, eles surpreenderam a gente, revelaram todos os personagens dessa nova season aí e nós já temos novidades acerca do primeiro deles que é o nosso querido Bison que está retornando aí. Então no vídeo de hoje a gente vai dar uma conferidinha aqui rapidamente no trailer de revelação desses personagens da segunda temporada e também as informações que eles trouxeram a mais lá no Twitter para a gente poder ficar por dentro. Saudações, Delício Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo aqui de Street Fighter no canal, se você curte a cobertura do game por aqui também, você já está ligado aí no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a utilização dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meu aula.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo aí com uma dica de onde vocês conseguem o traje titã do bem do nosso querido Quan Chi lá no Mortal Kombat 1. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e ajudem a gente nesses conteúdos também, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, que eu já estou com um teaser devidamente preparado para a gente poder conferir desses personagens da temporada 2 e que foram uma grande surpresa para nós, porque tivemos dois convidados ali vindos de Fatal Fury, Koff, né, que são o Terry e a Mai. Sério, eu não esperava, cara, me pegou muito de surpresa, eu não consegui identificar o Bison de primeira também, achei que era o Balrog e tudo, vamos conferir aqui e depois a gente conversa um pouquinho acerca disso. Bora lá! Eu achei que era uma animação de Street Fighter que estava vindo também quando começou esse trailer aí, ó, com os personagens em desenho, sabe? Eu falei, poxa, nova animação de Street Fighter. Aí me vem o Terry. Quando eu vi essa jaquetinha, a estrelinha, meu amigo. Olha aí, a Mai! Da hora demais, velho. Helena. Muito doido. E eles guardaram quem para o final, né? Nossa, velho. Olha aí, ó. Já temos janela de lançamento para cada um dos personagens também, ó. Bison e Terry chegando ainda em 2024 e Helena e Mai chegando em 2025. Bison já chega, cara, no Summer, né, de 2024, que é o verão dos Estados Unidos, que é basicamente agora, no meio do ano. Então, não deve demorar muito para o bruto chegar para nós. E como vocês podem ver aqui nesse cantinho da imagem, o rapaz está bruto mesmo, caras. Então, vamos esperar esse negócio aí. E assim, como eu falei lá no início do vídeo, né? Quando eu vi esse relance dele aqui em desenho, né? Quando eles mostram isso aqui, eu falei, caramba, na live lá na hora, né? No momento do hype, da empolgação. Eu falei, caramba, é o Balrog por conta da capinha, né? Do Rudy que ele está utilizando. E o Balrog, ele costuma utilizar isso e tal. E aí, depois, eu fui prestando um pouco mais de atenção. Eu vi essa energia roxa no rosto dele. Eu falei, uai, peraí, né? Não, rapaz. E esse sorrisão também, que a gente conhece muito bem do Bison e tudo. E aí, eles mostram que era, de fato, o bichão aí que está retornando no Street Fighter 6. Muito da hora, cara. E aí, nesse teaser aqui que eles mostram para a gente, da temporada 2, eles não trazem exatamente o trecho todo que foi mostrado no The Game Awards. Então, eu já deixei The Game Awards, ó, na Summer Game Fest. Perdão, pessoal. The Game Awards é só em dezembro. Então, eu vim aqui no Twitter deles, ó, e eles já trouxeram essa informação a mais para a gente, né? Esse trecho a mais do vídeo, que toca lá, mas não está disponível naquele trecho ali, entendeu? Deixa eu até deixar tocar aqui para vocês verem, que aí já é in-game para a gente, ó. Olha o Psycho Power ali, rapaz. Tremendo. Vibrando. Rapaz. Parece que ele está absorvendo a energia ali, saca? Nossa, muito louco. Olha aí, ó. Gameplay trailer de Bison amanhã, galera. E convertendo esse horário aqui, ó, 8 a MPT, dá meio-dia do horário de Brasília. Então, amanhã, na hora do almoço, teremos trailer de gameplay já do nosso querido Bison. É óbvio que nós vamos trazer vídeozinho aqui, reagindo com vocês e tudo. Ainda vou ver se eu vou conseguir fazer uma live para a gente poder acompanhar esse trailer aqui do personagem ao vivo, ou se eu trago apenas em vídeo e tudo. Mas, cara, alguns detalhes interessantes aqui com relação ao Bison é justamente a aparência dele, né? A gente vê aqui a calça, a bota características, né? Com os tons de vermelho e tudo mais. Só que a parte de cima, ele com essa capona ali, toda gasta, toda arregaçada e todos os cabelos compridos do Bison aqui também, ó. As cicatrizes no rosto e tudo. Porque o bicho tinha ido 10 para o melhor, né? Então, ele está voltando agora. E aí, a gente vê ele absorvendo, aparentemente, né? Pelo que eu pude entender. A gente tem esses feixes de energia aqui entrando no corpo dele depois que ele dá esse socão. Então, justamente absorvendo essa energia aqui para dentro do corpo dele, cara, eu quero muito ver como é que vai estar o estilo de gameplay, entendeu? Porque, pela aparência, a gente pode até imaginar que o gameplay dele vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas, vamos esperar pacientemente até amanhã. Falta pouco, né? Menos de 24 horas aí para a gente poder conferir o trailer de gameplay do Bison. E aqui eles estão avisando, ó, no Twitter deles, inclusive, ó. Eles vão mostrar o gameplay trailer do Bison amanhã às 8 a.m. PT. Que, no caso aí, é meio-dia aqui na área de Brasília. E meu mouse está ficando estranho, não sei porquê. Aí, deixa eu ver se teve mais alguma informação que eles trouxeram aqui para nós. Aqui é o... Ah, não, beleza. Esse daqui é o trailerzinho mesmo, o teaser que eles estão mostrando aqui para a gente também e tudo. Bom, basicamente, é isso que nós temos de informação, pessoal. Eu fiquei muito hypado. Porque eu imaginava, sem brincadeira, eu imaginava, assim, um roster bem diferente nessa Season 2 que eles fossem trazer para o Street Fighter. E eu não imaginava, digamos, personagens convidados, como eles colocaram aqui para a gente o Terry e a Mai, cara. E eu achei isso muito, muito da hora. Olha aí a Capcom trazendo mais personagens convidados para a gente ir nas suas franquias. Porque a gente teve um no Street Fighter V, que foi a Akira. Então, achei bem legal eles trazerem tanto o Terry quanto a Mai aqui. Quero ver muito como é que vai ser o gameplay deles adaptado para o Street Fighter VI, as referências e tudo mais. Mas a expectativa, cara, está amanhã para o nosso querido Bison. Então, fiquem ligados aqui no canal, pessoal. Como eu disse, eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer uma transmissão para a gente poder conferir ao vivo, né? Quando esse trailer aí for revelado e tudo mais. Mas eu vou deixando vocês avisados aqui. Com certeza, cara. Se eu não conseguir fazer a transmissão amanhã, assim que der meio-dia, pouco tempo depois que sair esse trailer, já vai ter videozinho nosso aqui no canal fazendo esse react para vocês. Agora, obviamente, eu quero muito saber de vocês aí, cara. O que vocês acharam dessa revelação da Season 2 trazendo o Terry e Mai como os personagens aí agora convidados para o Street Fighter VI. A revelação da Helena também. E principalmente a volta do Bruto no Street Fighter VI, nosso querido Bison. Eu vou adorar ver os comentários de todos os pessoal aí mais uma vez. Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.